Bem, vamos lá pro campo de treino, né, chat? Eu vou abrir o patch note aqui no meu celular. Beleza, o primeiro que foi nerfado foi o Kautic, mas ainda não dá pra testar. O patch também não, o Gibraltar também não, a Horizon também não. Ah, a Watson dá, né? Ahn... Watson. Eita! Mano, vocês viram que a minha arma tava voando? Eu acho que a gente deveria testar isso com o shield roxo, que é o mesmo tanto de vida, né? Às vezes a gente compara com o Octane, e a gente esquece que o shield vermelho é maior que a vida. Então vamos testar com o shield roxo. Pra gente ter 100 pontos igual na vida. Ele pareceu ser bem lentinho. Ó. É bem lento. É bem lento. É claro, também não vai ser o bagulho. Você vai ficar trocando tiro, do nada você esconde no can da casa. Dois segundos. O tempo de rodar uma bateria, você regenerou o bagulho. Não. Mas, aquele shieldinho que você usa pra finalizar, aquele... Né? Encher seu shield não vai precisar mais. Dá pra dar uma regeneração. Vamos testar a regeneração do shield junto com a ult, que já tem regeneração também. Uhum, 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 uhum. Aí fica bem rápido. Aí fica bem rapidinho. Olha, eu achei... Eu achei ok. Vamos ver aqui, ó. O Octane. Pra ter como parâmetro. Vamos ver o Octane. Eu acho... O regen do Octane, eu acho que é quase igual... A da Watson quando ela comba a passiva com a ult agora. Eu acho que ficou bem parecido. Só que a passiva por si só não é tão rápido. Como diz no patch note, é metade da velocidade do regen do Octane. Show! Temos mais algo aqui? Mastiff. Vamos pra Mastiff então, chat. Ok. Ah, o buffzinho de velocidade deu uma diferença. Ela ficou quase igual... Quase igual não, acho que é igual o ferrolho branco antigamente. Ela com o ferrolho branco, depois do buff que aumentou a velocidade de disparo. Ela sem ferrolho, ficou igual a antiga Mastiff com o ferrolho branco. Vamos ver com o ferrolho branco agora. Aí ficou igual o azul, né? E o azul ficou igual o roxo. E o roxo ficou do nadaço. Rapaz. Mas é isso, realmente. O dano aqui já tá muito diferente, véi. Olha aí, 55 aqui, mano. Caraca. Será que hip Mastiff, véi? Meu amigo. Vamos ver o headshot. 112. Antes era 135 o headshot, se não me engano é isso. Nossa, mas realmente, mano. O dano fez muita diferença, véi. Na teoria, achei que não ia impactar tanto não, mano. Ó, os caras tão de colete roxo, né? Vamos tentar jogar Strayfant aqui e ver a diferença. Então, se for três tiros bem dados, você mata o cara de roxo, mano. Mas se der uma erradinha... Ó. Mas ela tá atirando um pouquinho mais rápido também, véi. Assim, 10% mais rápido. Com o ferrolho roxo, ela tá atirando mais rápido que ela jamais atirou, né? Então, sei lá. Eu acho que... Aqui é a parte prática, mas não é prática na prática mesmo, né? Porque a gente não tá na partida. A gente tá com o bot. Achei bom a gente testar ela no meio da partida. Pra ver se ela continua uma arma que você, tipo, obrigatoriamente tem que jogar, né? Testar em bot aqui parado é uma coisa, né? Três tirinhos ainda é uma arma bem forte. Mas se for quatro, eu já não sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o 9-9 aqui. A gente vai ver o DPS, né? Que é o dano por segundo que cada arma dá. Lembrando que, na minha opinião, um tracking bem dado é mais difícil do que você acertar três balas de mastife. Então, influencia também a habilidade do cara, né? É, então. É aquilo, velho. Um spray inteiro da 9-9. Se equipara a três balas da mastife, mais ou menos. Mas se você precisa de quatro balas de mastife, uma 9-9 pode ser. Se você acertar todos os tiros, o que é difícil acontecer. Mas mortal, talvez, velho. Eu acho ainda, eu acho mais fácil jogar de mastife do que de 9-9. O bom da mastife que diferencia da EVA e etc. A EVA ainda dá pra fazer um pouquinho. Mas é que a 9-9, você tem que se manter na frente do cara a todo tempo. Então, você toma mais dano. A mastife, você joga strafando. Você bateu, uma voltou. Bateu, uma voltou. Isso é o forte da mastife, tá ligado? Vamos ver a EVA. Eu acho que as duas estão mais equiparábeis, viu, velho? A EVA, eu acho que tem um DPS mais alto hoje. Mas é aquilo. A mastife, ela é forte. Ela é forte pelo bagulho do strafe e pelo burst damage que ela dá, né? Não sei, eu acho que vai ser mais de gosto mesmo, velho. Sinceramente, eu acho que vai ser mais de gosto mesmo. E testar na prática, no jogo mesmo. Ah, o wingman agora tá com uma bala a mais, né? Essa aí não precisa testar. E a handlock mudou o hipfire. Caraca, tá abrindo muito mesmo. Hipfire tá abrindo mais. É, piorou bem o hipfire dela, velho. E é isso. Dá pra trocar as miras. Tirar a mira da PC. As armas equipadas no geral, tanto vermelha... Tira na Krabber. Tanto vermelha quanto dourada, dá pra trocar. É. Só tem um slot pra trocar. Aí você pega o que você quiser. Caraca, que saudade da PK sem mira, mano. Se zoa um total, tá ligado? Acho que acabamos, chat. De patch notes, que dá pra testar mesmo é isso.